Carolina Ferraz explica por que desistiu de fazer novelas, né? Aliás, eu adoro a Carol Ferraz do Domingo Espetacular, tá? Eu também adoro a Carolina Ferraz. Olha só, a apresentadora do programa Domingo Espetacular da TV Record soltou o verbo em entrevista ao podcast Vênus. Nesta terça-feira, a ex-atriz global comentou sobre a profissão que merecia e a evolução da TV ao longo dos anos. Além disso, Carolina Ferraz explicou por qual motivo ela deixou as telenovelas e resolveu se aventurar em outro campo. Ela diz o seguinte, a ex-modelo chegou a citar no Papo que nunca foi confundida com nenhum personagem e que o brasileiro atualmente já se tornou um expert no assunto quando se trata de teledramaturgia. De acordo com a atual apresentadora da TV Record, as coisas mudaram e afirmou que a TV brasileira trouxe uma série de assuntos para boa parte da população, mas hoje o poder está diminuindo, diminuindo, está dizendo. Segundo a artista, ela realmente nem pensa mais em fazer novelas porque veio de uma época diferente, criticando... Buzina com educação, meu Felipe, por favor. É a Cristiane Navarro. Um beijo, Cris. E aí, segundo a artista, ela realmente nem pensa mais em fazer novelas porque veio de uma época diferente, criticando os artistas famosos da atualidade. A apresentadora faz crítica a influencers e novos artistas. Abre aspas, ficar famoso não é fácil para ninguém, em nenhuma área, mas logo emendou no comentário outra crítica aos tiktokers, dizendo sobre a fama dos influencers e opinando sobre não serem conhecidos por uma boa parte dos brasileiros. E abre aspas, hoje em dia tudo é muito complexo. Você abre o tiktok e tem pessoas que têm 9 milhões de seguidores e eu nem conheço, provavelmente você também não. E eles talvez nem saibam também como é a televisão. Talvez não saibam também quem é a gente e que está tudo bem, mas eles fazem questão de não terem parâmetros. Essa foi o que disse a própria Carolina Ferraz. O que você achou, hein? É, na verdade, quando ela fala assim, eu sou do tempo, de que para você ficar famoso você tinha que fazer alguma coisa. E isso realmente, às vezes você pega pessoas que ficam famosas por escândalo, por qualquer coisa e de repente tem um monte de seguidor aí. E na verdade eu acho que influencer tem que ser aquela pessoa que influencia na real, no melhor, de verdade. Nesse ponto eu acho que ela está certa. Quanto à mídia, realmente, o que acontece na internet? Existem nichos e hoje você tem que trabalhar com nicho. Por um lado, eu acho até bom, tem 9 milhões lá de uma pessoa... Com certeza a gente não conhece todos os youtubers, a gente não conhece, mas eles falam para um certo público. Eu acho isso interessante, porque o retorno ali até para a mídia é bom, porque está especificando ali. Ali é aquele público. Então, essa mudança que teve no mundo, não no Brasil, eu acho interessante, mas eu concordo com ela. Tem gente que não tem nem ideia de quem é a Carolina ou o que ela já fez na vida. E é verdade, isso acontece. Hoje a gente vê muitas pessoas que não têm nem ideia de quem é a Antônia Fagundes. Entendeu, gente?